Parti 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 Sem querer eu te ser Parti, só eu sei por que parti Jurei, não vivi mais de ilusão Troquei, as mentiras que menti As mentiras que befei E vivi na solidão Voltei, só eu sei por que voltei Cansei de mentir o coração Troquei, as mentiras que befei A saudade de você Hoje estendo a minha mão